O Partido Socialista acaba de aprovar na Assembleia da República um novo Estatuto do Aluno que é para nós ser ES um erro histórico. E é um erro histórico por variedíssimas razões. Antes de mais porque é um sinal e um regime que vai permitir o facilitismo e o laxismo nas nossas escolas. Nós entendemos que é forçoso criar um regime de exigência que promova o mérito e o sentido de responsabilidade. O que o Partido Socialista pretende é exatamente o oposto. Permite que os alunos faltem e ainda assim possam aparecer aprovados no final do ano. Para nós, um aluno que falta injustificadamente é um aluno que não está a cumprir os seus deveres. E por isso deve ser devidamente penalizado. Desde logo para que assim se promova um sentido de responsabilidade. Mas este regime inclui então uma profunda injustiça. É que a equiparação das faltas justificadas às faltas injustificadas equipara alunos cumpridores, mas que estão impedidos de comparecer às aulas, aos alunos faltosos que pura e simplesmente fizeram gazeta. Se é verdade que um aluno que faltou por estar impedido, por exemplo, por estar doente, precisa de algumas medidas de acompanhamento que lhe permitam acompanhar novamente os trabalhos da escola, É verdade também, igualmente, que o aluno que faltou injustificadamente não deve ter sucessivas oportunidades, nomeadamente por repetições de prova de recuperação, podendo ele faltar um mês ou dois, volta às aulas, faz uma prova de recuperação, independentemente de resultado, pode voltar a faltar, porque a escola, ao abrigo do princípio de que a escola deve ser inclusiva, tem sempre que estar aberta ao seu regresso. Nós também somos favoráveis à escola inclusiva, só que uma escola inclusiva é, antes de mais, uma escola que é exigente, que forma, que impõe ao aluno sentido de responsabilidade e cumprimento do seu dever. E, por isso, permitir que um aluno que acumula faltas injustificadas possa passar de ano, significa que a escola não está a ser inclusiva, porque permite o abandono escolar, ainda que venha mascarar essa situação de abandono. Por outro lado, o Partido Socialista teve muito mal durante todo este processo, porque veio sucessivamente provocar alterações às propostas de lei que já tinha apresentado antes. É verdade que o CDS, durante todo este processo, manifestou de forma muito clara e firme a sua frontal oposição a estas soluções. E é verdade também que o Partido Socialista, em consequência das posições bem claras que o CDS foi manifestando, foi recuando. Aliás, diria um pouco em linguagem taurina que o Partido Socialista acabou encostado às tábuas. Mais dois ou três dias e, provavelmente, o Partido Socialista até já nos dava razão. Infelizmente, usou como solução a sua maioria absoluta, impôs uma solução, uma má solução. Mas também fica muito mal a Sra. Ministra da Educação. Como é sabido e é público, Sra. Ministra da Educação e o Governo propuseram uma solução para o Estatuto do Aluno. Passado alguns dias, veio o Partido Socialista alterar essa proposta. Legitimamente, sem dúvida. Depois dessa proposta ser alterada, a Sra. Ministra veio dizer Este assunto está encerrado, esta proposta é boa. Dois dias depois, o Partido Socialista veio desautorizar publicamente a Sra. Ministra e apresentar nova proposta. Aprovou essa proposta, veio a Sra. Ministra dizer O processo está novamente encerrado, esta solução é boa. Dois dias depois, veio o Partido Socialista dizer Afinal, a Sra. Ministra não tinha razão, vamos alterar novamente, porque esta solução é má. Bom, tudo isto é lamentável, desde logo, porque se percebe que o Partido Socialista e o Governo iniciaram um processo legislativo sem saberem exatamente onde queriam chegar. Porquê é que tudo isto é lamentável? Porque se meteu um erro histórico. A decisão que foi tomada em sede de Comissão de Educação de aprovação deste Estatuto do Aluno marca uma fronteira. A fronteira que divide uma escola exigente e uma escola facilitista. Nós estamos do lado da escola exigente, porque a verdade é que isso é útil e porque isso é proveitoso e porque isso é formativo. O Partido Socialista, o sinal que deu, é o facilitismo. Depois não venha o Sr. Primeiro Ministro falar da necessidade de mais produtividade no nosso país. Como é que é possível dizer-se isto e simultaneamente permitir-se que alunos que pura e simplesmente não querem estar na escola sejam considerados alunos que estão na escola? É uma contradição nos próprios termos. Por fim, fica a Sra. Ministra numa situação de total ausência da autoridade política para o exercício das suas funções. Por diversas vezes o CDS pediu a demissão da Sra. Ministra. Já nem sequer o fazemos agora. O que fazemos é exatamente o oposto. Dizemos, Sra. Ministra, ponder como é que é possível que alguém que já não tem qualquer autoridade política continue a querer estar à frente dos destinos da educação em Portugal. Por tudo isto, o CDS votou contra e vai votar contra na votação final global deste diploma. Porque é absolutamente inadmissível que na escola, que é precisamente o espaço de formação, antes de mais da personalidade dos nossos jovens, se dê um sinal de que não faz mal. Podes faltar porque isso tanto faz. E, efetivamente, uma escola que equipara faltas justificadas a faltas injustificadas é uma escola que, no fundo, oferece a balda generalizada. Nós somos a favor do rigor, da responsabilidade e da exigência.